Pois é, dessa vez a vítima foi uma senhora de 62 anos que achou que tava falando com a filha no WhatsApp e a filha, mãe, precisa do dinheiro, me manda o depósito, depois eu deposito pra senhora, tá aí ó, a mensagem de celular, olha, se você mandar o comprovante de depósito, eu devolvo o dinheiro e mãe, né, não vai nem olhar a procedência do número, já achar que tá falando com a filha e ela depositou 7.800 reais, depois que ela realmente falou com a filha de verdade, viu que era um golpe, elas foram ao banco pra tentar saber os dados e passar pra polícia, e aí que entra o giro, galera do giro, denúncia, recebeu, né, essa ocorrência, através da denúncia, a tenente Portela tá aqui, boa noite, tenente, quando vocês receberam, vocês conseguiram através dos dados fazer todo esse levantamento, como é que foi? Chegaram até o golpista? Boa noite, Débora, felizmente nós conseguimos chegar aí a um dos autores desse crime, esse crime infelizmente tem aumentado muito nesse período de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa e também o infrator da lei busca, né, maneiras de inovar e conseguir aí, lograr esse seu intento criminoso. Nós conseguimos através da própria vítima, os dados bancários de um dos envolvidos, que foram nos cedidos, as informações, então nós conseguimos aí, após várias averiguações, encontrar o endereço desse indivíduo, e aí com ele nós encontramos o cartão bancário em que ele tentou fazer o saque desse valor que seria subtraído da vítima, e ele também confessou que agia a mando de um indivíduo que está preso no complexo prisional, né, ele foi identificado, nós repassamos todas as informações para a polícia civil, tanto dos dados bancários, apresentamos um indivíduo à central de flagrantes de Goiânia, que foi ouvido e liberado, porque a delegada entendeu que ele não estava mais em situação de flagrante, e eles devem ser indiciados, os dois, que foram identificados agora, além disso, como gerou um inquérito policial militar, possivelmente a polícia civil, perdão, conseguirá identificar mais indivíduos integrantes dessa, com certeza, que é uma quadrilha que pratica esses crimes. Agora, tenente, o senhor falou que ele estava em casa, né, eu queria, assim, onde que ele foi pego, porque vocês foram lá para ele, mas ele é só a ponta do iceberg, então ele estava trabalhando, tinha o que, uma central, eles saem ligando, como é que eles começam esse golpe para escolher a vítima? Sim, o crime ocorre da seguinte forma, alguns indivíduos ficam por conta de angariar contas de laranjas para que o dinheiro dos crimes que dão certo sejam depositados. Então, alguns indivíduos somente fornecem as contas, ganhando aí entre 15% e 20% do valor que é depositado na sua conta, com a missão simplesmente de, quando o dinheiro cai na conta, ele saca rapidamente, tira os seus 15% ou 20%, e aí, redeposita esse dinheiro, ou então, mantém em guarda para que outro integrante da quadrilha venha buscar. Então, esse não ia ficar com 7.800, ele ia repassar para a gente de dentro do presídio, é isso? Ia ficar com uma parte? Sim, ele repassaria em contas, ou para um outro integrante da quadrilha, ou então, os responsáveis pelo golpe em si são os que estão dentro da cadeia, mas contam com auxílio dos que estão aqui de fora. Tá certo, olha, o pessoal do giro aí que já prendeu 5 pessoas, né, nesses últimos tempos, por conta só desse golpe, pensa a tia? Sim, nos últimos 5 dias nós prendemos 5 pessoas em flagrante desse delito, sendo que na sexta-feira passada nós prendemos um indivíduo que era um dos tesoureiros de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro, que movimentava cerca de 80 mil reais por semana desse crime e de outros crimes. Então, vamos lá, vamos lá.